Música Recado dado pela torcida, o Sabiá é nosso e lá foi o Cruzeiro provar para o Havaí que a China Azul estava com a razão. A gente tem que jogar bem, vencer o jogo e definir nossa posição dentro da tabela que realmente essa posição nos incomoda. Estamos incomodados, jogadores, torcedores, diretoria, enfim, mas não adianta a gente ficar falando muito, a gente tem que jogar, vamos ver se o time joga bem hoje. E para jogar bem, Joel apostou em uma nova formação, Rogério Montijo no meio e no ataque, Anselmo Ramon e Wellington Paulista, que fez a sua reestreia com a camisa do Cruzeiro. Nós estamos querendo a vitória hoje, né? Acho que o mais importante para nós hoje é a vitória, os três pontos, não importa como que seja, com raça e determinação, acho que a gente possa vencer hoje. E a Raposa começou o jogo pegando fogo. Anselmo Ramon teve a chance, até driblou o goleiro, mas bateu para fora. Fabrício mandou uma bomba de fora da área, a bola passou rente atrás. Mas minutos depois, Roger lançou Fabrício, que com categoria botou a bola no fundo das redes. E o Cruzeiro queria mais, Anselmo Ramon de novo teve a chance de ampliar o placar e desperdiçou. Mas na terceira tentativa do atacante, bola na rede, Cruzeiro 2 a 0. E tinha mais, o ex-atleticano Elton Felipe atropelou o Wellington Paulista dentro da área. Pênalti e expulsão do zagueiro adversário. Montijo se encarregou da cobrança e a fez com perfeição, Cruzeiro 3 a 0. E o argentino aproveitou e mandou uma dancinha. E o quarto gol quase saiu ainda no primeiro tempo. Vitor foi derrubado dentro da área. Pênalti. Montijo bateu e o goleiro Felipe defendeu. Não tem problema, final de primeiro tempo. E o time Celeste bonito na frente. E foi isso mesmo que o Cruzeiro fez. Voltou para a segunda etapa fazendo uma verdadeira blitz para cima do time de Santa Catarina. Fabrício chutou, a bola desviou e por pouco não encobriu o goleiro Felipe. O Wellington Paulista também quase marcou um golaço. Joel chamou Thiago Ribeiro. Depois de 35 dias curando de uma contusão no tornozeiro esquerdo, ele foi para o jogo, no lugar de Roger. E o atacante voltou com estilo, marcando o gol, Cruzeiro 4 a 0. Não perca a conta, torcedor Ortigosa também foi para campo. Saiu o Wellington Paulista e o Paraguai o caprichou. Olha que golaço que ele fez. Que beleza. Mão cheia para cima do Havaí. E o Papai Joel gostou. Foi uma atuação convincente. A equipe voltou a jogar bem, como já tinha jogado contra o Internacional. Vocês até falaram antes do jogo. E eu frisei isso muito bem. Só estavam faltando detalhes para a gente sair vitoriosos. E foi uma vitória sem contestação. Nós realmente fomos melhores. E agora vamos ver se a gente dá uma sequência maior de resultados positivos. Para as vezes a gente vai galgar aquilo que a gente pretende. Foi bom, maravilhoso. Mas ainda falta muita coisa. Valeu, Papai Joel. Muito obrigado pelo presente antecipado de Dia dos Pais. E o torcedor hoje vai feliz para o Dia dos Pais. Bom Dia dos Pais para vocês todos também. E graças a Deus que nós vamos passar um domingo mais tranquilo. É isso que a gente estava precisando.